Oi gente, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um vlog. Vocês têm gostado de vlog? Estou muito feliz com o Veda aqui no canal, né? Estou fazendo vídeo todos os dias nesse mês de agosto. Eu sinto que a gente está se aproximando mais, assim, sabe? Eu estou conseguindo sempre responder os comentários de vocês nos meus vídeos. Parece que eu estou conhecendo melhor vocês. Por isso que eu estou gostando também de gravar vlogs, porque aí vocês conhecem mais de mim também. A gente fica mais próximo, assim. Eu gosto de gravar vídeo, assim, conversando mesmo, botando papo. Eu me sinto mais pertinho de vocês, sabe? Então o vídeo de hoje vai ser um vlog do meu dia. Resolvi gravar o meu dia pra vocês. Eu nem sei o que eu vou fazer no dia. Só peguei a câmera e vou gravar aqui pra vocês. E bora passar o dia comigo. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificações. Bora começar esse vídeo. E, gente, deixa eu mostrar pra vocês uma caixinha muito fofa que eu recebi lá da Blow. Blow Gummies, ó. Eles sempre mandam esses bilhetinhos super fofos. E veio um copo, coisa mais fofa. Olha, gente, esse copo. Que coisa mais linda. Ainda está pouco. Bebe mais, mana. Eba, a minha beleza ficou colorida. Gente, olha que fofo. Com o canudo todo colorido. E eles falaram que quando colocar água, fica colorido o copo. Ai, estou ansiosa. Vou colocar pra testar. Olha que fofo. Ficam uns coloridinhos aqui, ó. Das confetes, tá vendo? Ai, muito fofo. Amei esse copo. Falando em Blow Gummies, ainda não comi minha gominha de hoje. Gente, olha o meu cabelo. O meu cabelo secou ao vento, entendeu? Lavei lá na praia. Aí eu fui dar uma volta na praia e ele secou assim. Ao vento. Hoje eu vou lavar ele. Vou lavar, fazer um tratamentinho. Dar uma gratada. Logo, logo está na hora de retocar minha raiz. Mas eu estou pensando em mudar de tinta. Eu estou muito na dúvida. Perguntei pra vocês lá no Instagram. Se vocês achavam que eu deveria usar a Beauty Color. Porque eu acho um tom muito bonito. A 964, misturada com a 9.1, né? E aí, muita gente falou assim. Ai, que ama a Beauty Color. Não resseca o cabelo. Mas muita gente também falou que resseca muito o cabelo. Que há de couro cabeludo. Que a tinta tem cheiro muito forte. Então, gente, eu estou com medo, entendeu? Eu estou com medo. Eu acho que talvez eu vou pra Keune. Porque a Keune eu sei que é uma tinta boa. Que dá uma hidratada no cabelo, sabe? Que não resseca. Enfim, estou com a minha gominha. Deixem aí nos comentários se você tem uma sugestão de alguma tinta. Eu gosto de um ruivo mais natural. Um ruivo doce de leite, assim, sabe? Queria um tom assim. Outra coisa que chegou por aqui, ó. Foi a Glow Goal de agosto. Bora abrir pra ver o que veio na caixinha desse mês. Pra quem não conhece a Glow Goal, é uma caixa de assinatura, tá? De produtos de beleza. Então, a gente assina um valor mensal, semestral ou anual, né? Paga o valor por mês. E recebe todo mês uma caixona, assim, ó. E vem aqui dentro de 5 a 7 produtos, todo mês. Inclusive, eu liberei um vídeo no canal esse mês, mostrando tudo que veio na Glow Goal do mês de julho. Testando, testando tudo que veio na Glow Goal, todos os produtinhos. Então, se vocês quiserem ver, eu vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards pra vocês, tá? E é isso. Eu tenho cupom de desconto também, tá? Pra quem quiser assinar a Glow Goal. Eu vou deixar meu cupom tudo aqui no box de informações. Ele dá 5% de desconto na assinatura. Ó, gente, vem assim, ó. Com esses plásticos bolha aqui pra proteger bem os produtos. E vem um papelzinho aqui de seda. E tcharam! Ai, que mara! Eu não tinha visto ainda o que vinha. Nesse mês já gostou, já amei. Que veio uma escova dessa aqui, ó. Da Fina Cosméticos. Eu adoro essas escovas. Ai, que mara, gente. Adorei. Veio também... Deixa eu ver o que é isso. Shampoo restaurador verniz. Banho verniz. Tigo. Não conheço essa marca. Tigo Cosméticos. Uh, já estou ansiosíssima pra testar. Ó, por isso que eu amo a Glow Goal, sabe? Porque vem vários produtos que eu não conheço. Marcas que eu não conheço. Então, a gente fica conhecendo novas marcas no mercado de beleza. É mara! Ó, é pra raiz oleosa e pontas secas. Então, veio o shampoo, condicionador. Veio uma ampolinha da Mister. Eu amo essa ampula. Eu sou apaixonada nessa ampula aqui. É aquela de alto aquecimento, sabe? Que você aplica na mão, fricciona as mãos assim. E aí, vira uma espécie de creme. Veio também... Que é isso. Miracle Oil. Olha, gente. Isso aqui é um... Sérum facial. Com óleo puro de rosa mosqueta. Que mara! Gostei! Veio também... Ah, veio mais um... Veio a máscara também, ó. Sachezinho. De banho de vernice. Essa máscara reconstrutora aqui. Restauradora. E veio também... A Sol Maria e a Loquita. Ah, eu amo essa máscara. É uma máscara de... Com argila branca. Muito cheirosa. Eu já tenho essa. Eu uso bastante. Ela é muito, muito boa. Ai, amei a Glow Bowl desse mês. Acabei de lavar o meu cabelo aqui. Eu usei esse fluido anti-quebra aqui, ó. Da Imune Hair. Gente, eu tô amando esse produto. Tô gostando bastante. Eu já tenho resenha aqui no canal. Desse produtinho. Então, eu vou deixar linkado aqui. Se vocês quiserem assistir. Mas ele é basicamente formulado com um blend de óleos, assim. Que super nutrem os fios, sabe? E evita quebra do cabelo. Enfim, não deixe cabelo olhoso. É mara. Tô gostando bastante. Se chama fluido anti-quebra da Imune Hair. E deixa eu falar pra vocês. Que eu tava aqui no meu computador. Pesquisando, gente. Olha o que eu tava pesquisando. Tinturas. Cara, eu disse, né. Que eu tava muito na dúvida, assim. Se eu usava a Beauty Color. Ou se eu ia pra alguma outra tinta profissional também e tal. E eu fiquei com muito medo de ressecar demais o meu cabelo, a Beauty Color. E assim, a ígora que eu uso. Esclarecendo, assim. Por que que eu quero mudar de tinta, né? Eu já tô falando há um tempo que eu quero mudar de tinta. Mas eu tô pesquisando, assim. Pra... Chegar num tom, assim, que eu gosto, sabe? Então, eu tava com essa dificuldade de encontrar um tom parecido com o que eu uso da ígora, né. Hoje eu uso a 97 com a 91 da ígora. Eu queria um tom, assim, parecido. Mas de outra marca. Eu quero mudar pra outra marca. Primeiro porque a ígora testa em animais. E, gente... Vai no 2021. Acho que não tem mais necessidade disso, sabe? Então, eu quero realmente priorizar uma marca que não testa em animais. E, segundo, a ígora, ela irrita demais o meu couro cabeludo. Então, eu retoco a minha raiz e eu fico, assim, dias com o meu couro cabeludo descamando, assim, sabe? Tipo, caspa, assim. Irrita muito, muito, muito. E eu... Ai... Não... Sei lá. Ai, que preguiça que me deu agora. Então, enfim. Queria mudar de tinta. E aí, eu tava pensando na Beauty Color. Porque a 9644 misturada com a 91, gente, dá um tom muito lindo, assim. Um ruivo doce de leite, sabe? Só que aí, fui perguntar a opinião de vocês lá no Instagram. E muita gente falou que resseca demais o cabelo. Que arde muito o couro cabeludo. E aí, eu já tenho esse problema com a ígora, né. Meu couro cabeludo é sensível. Então, eu tenho medo de também me dar alergia com a Beauty Color. Aí, falaram que tiveram corte químico com a Beauty Color. Gente, falaram de tudo. Assim, me assustaram real. Muita gente falou que é boa. Muita gente falou que... Ai, eu uso e não resseca o meu cabelo. Mas... Mas assim, gente. Já que o medo tá batendo, vamos... Vamos... Evitar. Evitar de fazer cagada. Então, eu tava aqui. Olhando as tinturas. E olha o que eu acabei de comprar. Comprei no Mercado Livre. Sim, gente. Eu vou pra Keune. Seja o que Deus quiser. Vocês vão acompanhar aqui. A hora que chegar essa tinta... Ó, hoje é terça-feira. Diz aqui que vai chegar na segunda-feira. Então, quando chegar, eu... Segunda-feira? É, segunda-feira. Quando chegar, eu já vou pintar o meu cabelo. E... Vou gravar tudo pra vocês. Não se preocupem que vocês vão acompanhar todo esse rolê. Enfim. Agora, eu vou lá secar esse meu cabelo, gente. Porque ainda tem uns trabalhos pra entregar hoje. Preciso fazer umas fotos, enfim. Então, eu vou lá. Ai, meu cabelo ficou muito cheiroso. Ai! Ai, meu cabelo, gente. Nuz, gente, ó. Agora sim. Achei que vocês não iam me ver montada nesse vídeo. Mas aqui estou. Esse batom é mara. É o Terracotta Orquídea, da Nina Secrets. Amo esse batom. É, escovei meu cabelo. Fiz uma makezinha. Eu tenho umas fotos pra fazer agora. São sete e meia da noite. Ou oito horas, por aí. E eu tenho umas fotos pra fazer. Enfim. E é isso. Acabou de chegar um lanchão aqui pra gente. Bora lá. Que eu já escutei que já chegou. Hoje é só terça-feira. E já estamos como? Num lanchão mesmo. Mas é que eu tinha que fazer umas publis. Umas postagens. Umas fotos. E a gente vai comer, ó. Um hamburgão. Gente, eu amo. Melhor hambúrguer aqui de Blumenau, ó. Anota aí. Vamos terminar o vídeo comigo? Amor. Parece no meu vlog. Todo mundo fica perguntando mais de coisa. Gente, sabia? Gente, eu queria que ele gravasse o vídeo comigo. Topa, amor? Talvez. Topa nada. Que eu já pedi mil vezes. O bicho é triste. Esteve, não. Acho que tá com zoom isso aqui. Ah, sabia. O bicho não quer gravar comigo, gente. Desculpa. Todo mundo pede, mas não rola. Então é isso. Mais pra frente. Então promete. Se tu prometer no vídeo, a galera vai cobrar a gente. Talvez. Mais pra frente a gente faz. Ai, essa eu quero ver. Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o dia comigo. E é isso. Se vocês quiserem mais, é só pedir. Deixem aí nos comentários pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificações, que esse mês tem vídeo todos os dias aqui no canal. Aproveita pra maratonar aí o canal. Que tem muito, muito vídeo bom. Beijo. E ativa o sininho de notificações. E ativa o sininho de notificações. E ativa o sininho de notificações.